Ninguém ri do meu Bey, não depois dessa batalha, terei minha vingança. Mano, no vídeo de hoje, o Valt vai dar uma de espião invadindo a casa dos outros, e Gazan vai tentar ter sua vingança contra o Silas. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio, agora. Cumpre seu Beyblade X por menos de R$ 20,00, onde vem com as peças corretas e qualidade muito boa. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Mas mano, tudo continua com a lembrança de Gazan desafiando o Silas. Mas seu amigo fala que ele não tem a menor chance, pois começou no Beyblade há pouco tempo. Então o Gazan mostra seu Bey perguntando se o Silas aguenta ele. E Silas pergunta se isso é alguma relíquia ancestral, o que deixa o Gazan em pé da vida, onde o Valt pergunta o que aconteceu depois. Chega de ficar de brincadeira. Vamos lá, vai logo com isso. Sério que vai lançar desse jeito? Essa vai ser a vitória mais rápida que eu já tive. É hora de ter umas aulas. Mas só isso. Achou mesmo que podia vencer o Kinetic Satomb? Mas então o Silas fala que o olhar do Gazan foi a única coisa que o marcou aquele dia. E que já tinha esquecido dele há anos. Mas então ele fala que só precisa despedaçar ele de novo. Onde então o chefão aparece dizendo que isso foi uma história longa. E o chefão fala que sabia que o Silas estava mentindo ao falar que não conhecia aquele cara. Você podia ter nos culpado e contado pra gente. Não se sabe nada sobre ele. Que esperto! O Gazan tá querendo vingança! Ele vai pra cima de você com tudo que ele tem! Exatamente, pode crer. Aquele amador nem deveria estar no radar. Vou acabar com ele antes de piscarem os olhos. Tá parecendo que ele melhorou muito. Valeu pelas dicas. Se concentrem nas suas próprias batalhas. Mas então é cortado pro Gazan segurando seu Bey quebrado. Quando seu líder aparece pergunta se ele ainda guarda esse Bey. Mas Gazan pergunta o porquê ele não guardaria já que foi um presente de seu pai. Onde ele fala que seu pai sempre falava que queria que ele fosse um Blader famoso. E ele lembra das palavras de seu pai após ser campeão. Tá pronto filhão, porque você vai ser o próximo campeão. Beleza pai! É hora de bater as suas asas. O céu é seu. Ficaria orgulhoso de você, sabendo que tá indo pra Liga Mundial. Pode ser. Mas eu ainda não cheguei no topo. Eu sei que ele sempre estará comigo em espírito. O que é isso? Algum tipo de relíquia ancestral? Ninguém ri do meu Bey. Não depois dessa batalha. Terei minha vingança. Trad, tem ideia de onde o Valt possa estar? Não, não o vi. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não tenho certeza. Só tô um pouco preocupada. A Ange disse que ele saiu sem jantar. Ele sempre tem um grande apetite. Isso não é coisa dele. Será que ele... Não pode ser. Mas então vemos o Valt e o Kit dando uma de ninjas. Onde Valt fala que falou pro Kit não o seguir. Mas o Kit fala que alguém tem que ser o guarda-costas do Valt. Mas Valt fala que tá tudo bem, pois ele só quer falar uma coisa pro Gazi. Onde eles dão uma espiada, mas não vê ninguém lá dentro. E Valt se pergunta se ele deu uma saídinha agora à noite. Ah, olá. Mais uma visitinha, pelo que vejo. Dessa vez, vocês vieram pra espionar? Claro que não! Admitam, vieram pra roubar informações. Nada disso! Você entendeu errado! Mas e esse seu amiguinho, então? Segura esse pé! O capitão do Gazen fala que o Gazen terá uma oportunidade amanhã. E fala pro Silas que o Gazen será o primeiro a ir pra arena. Onde fala que o Gazen jogará limpo e sem trapaças. Mas depois o Valt fala que é bom saber o plano deles. E Silas fala que com toda certeza é e que ele vai enfrentar o Gazen. Onde o Silas pergunta se tá tudo bem pro Valt. Ah, beleza! Isso vai ser muito épico! Vamos mandar ver! Hoje as nossas zebras preferidas da Espanha vão correr todos os riscos para conseguir uma vaga na Liga Mundial. Mas então o Hanami fala que chegou a hora mais esperada. Onde ele fala que os primeiros a entrarem serão o BC Sol. Onde vemos o Valt, o Silas e o Hantaro. E do outro lado é apresentado a equipe Royale. Onde vemos Gazen e os outros. Kit fala que esse cara é mais assustador do que dizem por aí. Então Valt fala que espera que o Silas esteja pronto para derrotar esse cara. É, isso mesmo. Por que ele contou o plano dele pra gente? Parece fácil demais. É fácil mesmo. Eu vou garantir que o valentão aí aprenda uma lição. O Royals vai com o principal logo de cara. Ele é sem matar. Do lado do BC Sol vai o Blader atrevido e ousado. Se lasca Lion. Eu quero que conheça meu parceiro. Maximus Garuda. Oh, ele é maneiro. É. Ah, é pra eu ficar com medo. Vamos ver o que ele pode fazer. Kit fala que esse Bey é um tipo resistência e que é difícil de derrubar. Porém a primeira batalha já é anunciada. E o Gazen do nada tira seu tênis. Onde o chefão fala que ninguém quer sentir o chulé ali não. Já Silas fala que se Gazen acha que tem alguma chance contra ele está enganado. Mas Gazen fala que vai fazer o Silas engolir essas palavras. Onde a contagem começa e ambos os Bladers giram seus Bays. Ou a entrada. Vamos lá. É isso aí. Uau! Um ataque depois do outro. Será que Maximus Garuda vai aguentar o tranco? Olha só pra isso! Ele está ganhando um bom tempo no ar. Arraba com ele! Vai lá! Maximus Garuda, vitória por eclosão. A primeira rodada é do Royals. Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal. Pois no próximo vídeo eu trago a continuação pra vocês. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra VINGANÇA. Simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra VINGANÇA, vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente VINGANÇA e boa sorte! E mano, caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro todos os QR Codes do Doom Sizer do Daigo pro jogo Beyblade Burst App, pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que vemos o porquê chamam o Free de la Roya de melhor Blader do mundo. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, até a próxima!